Vamos fazer o desafio diário, cria uma bebida alcoólica uma vez É bem simples esse desafio, estação de fabricação de bebida Vamos criar uma cerveja fermentável, vai precisar de duas unidades de agulhinha Dois de madeira, um de milho e dois de água fervida Água fervida a gente coleta na nossa caldeira de água Agulhinha a gente pode ter no nosso camp A gente coleta agulhinha E milho a gente também pode ter no nosso camp Mas podemos conseguir tanto agulhinha quanto milho na propriedade Silva Aqui nessa localidade para vocês Aqui na propriedade Billings vai ter agulhinha E aqui na propriedade Silva, assim que vocês respawnam lá vai ter o milho Após coletar os materiais, vamos na estação de fabricação de bebidas Vamos em cervejas e vamos fazer a cerveja fermentável Desafio completado, cria uma bebida alcoólica uma vez Um...